Cadê o André? O André, pô, tem que fazer o André aqui, cara. Tá casado com o Dani Vinicius. A Dani foi a pessoa que deu um jeito no André. Porra, o André, ela tava com ele naquele negócio do avião, a Dani? Quem tava no negócio do avião era eu. Você? Sério, bicho? Vocês foram expulsos do avião? Ah, o negócio do Pelé? É, do beijo do Pelé. O Pelé, tudo, né? Como é que foi isso? Teve Pelé, Luana Piovani. Eu nunca vi um voo tão cheio de gente importante. Como é que foi isso aí? Tava Pelé, tava Luana Piovani. Não, eu tenho que te contar do início da história. Por isso que eu tô te falando que eu sou muito amiga do Andrezinho. Andrezinho tinha acabado de saber que a Miriam Rios tava grávida dele. E ele soube, ela já tava com três meses de gravidez. E ele levou um susto. Eu acho que tudo bem. Eu sei que a mulher que decide se vai ter o filho ou não e o pobre do homem que ature. Mas ele ficou muito assim, abalado. E eu ia pra Nova York com os meus filhos. Com o Henrico e com a Tunica. Então eu tinha ganho três passagens pra ir pra Nova York. Mas aconteceu que a minha filha estava trabalhando, tava fazendo uma novela, não ia poder. E o meu filho, ele tava há muito pouco tempo na TV Globo. Como ele é, hoje em dia ele é supervisor de efeitos visuais. Mas na época ele tava estagiando como editor de efeito. E ele tava tendo a primeira oportunidade de fazer um produto importante dentro da casa. Então ele não podia sair de lá. E aí então, eu e aquelas passagens, né? Aí eu virei pro André e falei, André, quer ir comigo? Eu tenho essas passagens aqui, você pode ir numa delas. E tinha o Fredy Ribeiro, que era muito amigo meu e dele. Falei, Fredy, vem com a gente, pra não jogar fora as passagens. Vamos pra Nova York? Vamos pra Nova York. Pediu o Wolf o apartamento emprestado. O Wolf tem um apartamento em Nova York. Falei assim, vamos pra casa, vamos pro apartamento do Wolf. A gente não vai gastar nada. Vai ser bom, você refresca a cabeça, você coloca tudo no lugar e tal. Aí estávamos na sala VIP. Eu iria de executiva e ele, como ia ser, eu ia de executiva e meus filhos iam de econômica. E os dois iam de econômica. Aí a gente tava na sala VIP conversando. E tinha um cara conversando com o Andrezinho muito. E eu não tava nem ali, eu tava, sei lá o que eu tava fazendo. Tô comendo, fazendo qualquer coisa. Bebendo, vinho. Começando com, é, bebo. Não sou nem, não sou de bebê. Principalmente pra viajar. Aí, mas eu vi o Andrezinho bebendo. Eu falei, hum, isso vai dar ruim, hein. Andrezinho bebendo. Porque André também não é um cara de beber vinho, essas coisas. Mas o cara... Eu não sabia que o André tinha medo de avião. Não sabia mesmo. E aí o cara pegou e deu um... Ele falou assim, olha, eu vou te dar um remédio que eu tomo... Puta, ele misturou tudo. Que eu tomo quando eu vou voar. Porque eu também tenho medo de avião. Toma esse remédio. E o Andrezinho tava tomando vinho. Puta, minha... Aí... Misturou o bagulho. O que que era o remédio, sabe, né? Dormoníde, essas coisas. Olha, eu acho que era um Dormoníde. Porque é o seguinte, esses benzos diazepínicos, esses hipnóticos aí, às vezes, quando eles são misturados com álcool, ou dependendo da pessoa, da própria pessoa mesmo, eles podem ter um efeito adverso. Aí, o que que aconteceu? Entramos no voo e eu senti que o André ficou meio agitado. Aí, o Fredi veio, foi lá na frente e falou assim, Sininha, vai lá atrás que eu acho que o Andrezinho tá agitado. A gente parou em São Paulo. Quando parou em São Paulo, ele saiu pra fumar um cigarro, o André. Eu falei assim, gente, pode sair, André? Onde é que o André vai fumar um cigarro? Nós estamos fazendo uma baldeação em São Paulo, em Guarulhos, pra seguir. Bom, era um voo da Varig. Uma falecida Varig. E aí, então, quando ele voltou, ele virou assim. Eu tô muito assim, eu tô muito ansioso. Eu falei, calma, cara, vai dar tudo certo. O que que tá acontecendo? Não sei, não sei o que que é que tá me dando. Aí, eu falei, você tomou alguma coisa? Ele falou, tomei um remédio que o cara me deu pra diminuir a minha ansiedade. E eu estou muito ansioso. Eu falei, agora não tem jeito. Eu não tenho nada pra você tomar aqui, você não vai tomar mais nada. Você vai sentar, vai tentar relaxar pra dormir. Quer ficar lá na frente? Fica na frente, no meu executivo, que eu fico atrás com o Fredinho na econômica. Foi bem bacana, né? Foi, pra poder ver se ele relaxava. Ele falou, não, não. Eu fico com o Fredinho lá atrás e tal. Aí, tudo bem. Eu tava lá. Daqui a pouco, veio o aerolmoço. Eu me chamo e falei, olha. Ele não tá nada bem. Ele não tá bem. Ele não tá bem. Ele tá agitado. Ele tá andando pra lá e pra cá. Tá, vai e pra cá. Aí, eu fui lá, busquei ele. Falei, deixa ele ficar comigo aqui na executiva, porque eu acho que ele não tá bem. Aí, eu chamei... E o voo, o voo já tava voando. Já voando? Não, já távamos no Recife, já. Putz. Nós já távamos no Recife. Na altura do Recife. Aí, ele começou... Eu falei assim, fica aqui, Pelé tava... Na executiva. Na executiva. Porque não tinha, não tinha primeira esse voo. Sim, sim. Aquele que só tem executiva. Só tem executiva. Aí, eu falei, senta aqui, fica conversando. Aí, eu falei com o Pelé. O Pelé me conhecia, por causa do meu tio, por causa do Chico Anísio e tal. Falei, conversa com ele aqui, Pelé, pra ver se ele fica mais calminho e tudo. E eu vou lá pra trás. E fico lá atrás. Menina, daqui a pouco vem todo mundo pra mim. Ele tá muito agitado, ele não consegue. Aí, eu falei, gente, é o seguinte. Ele tá fazendo uma psicose da altura. Entendeu? Alguma coisa deu errado. Tá dando errado. A gente, pelo amor de Deus, eu não quero, não quero atravessar, sair do Brasil. Pelo amor de Deus, eu preciso descer em algum lugar do Brasil. Você falou? Falei. Porque eu, é um lugar onde eu vou poder administrar isso. Acabou a viagem. É assim, não, imagina se eu desço em Miami, entendeu? Estados Unidos, aí, ó. Aí, ó, perdida. Falei, eu quero descer num lugar do Brasil. Aí, ele começou a ficar agitado, 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 agitado. Aí, eu pedi o ensino de segurança. Fiz uma contenção. Caraca. Aí, perguntaram se tem médico a bordo, tem médico a bordo. Eu tentei, eu tinha uma médica americana. E eu virei pra ela e falei assim. Eu acho que ele tomou alguma coisa. É. Que é um hipnótico. Alguma coisa assim, que deu uma agitação. Misturou com a bebida. Deu uma agitação psicomotora nele. Ele tá fazendo uma psicose da altura. Ele gritava o quê? Ele gritava, que é mentira daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Como se ele estivesse com claustrofobia. Bateu uma noia nele. Bateu um bad. Ele tava fora do normal dele. E o Pelé desse bordo todo. A Luana Piofone também tava nesse rumo. Também tava nesse voo. Aí, veio Luana, veio Pelé. Aí, esse fato de que ele beijou na boca o Pelé, eu não vi. Eu vi ele pedindo. O que eu vi foi ele pedindo pra mim beijar o Pelé na boca. E eu dizendo assim. Eu vou beijar o Pelé a troco de queijo. Porque você quer que eu beijo na boca o Pelé? Tudo bem. Eu até beijo se você ficar sentado quieto. Entendeu? E quem beijou? Quem beijou? Eu não sei. Dizem que eu... Porque saiu na imprensa... É, dizem que... Saiu na imprensa que ele beijou o Pelé. Mas não, ele não beijou o Pelé. Eu tenho certeza absoluta que ele não beijou. Eu me lembro dele me pedindo pra eu beijar o Pelé. Mas que... Entendeu? Isso eu me lembro. Mas que... Lembro eu beijar o Pelé, mas... Bom, conclusão que descemos em Belém. Aí teve que jogar toda a gasolina fora do avião. O pessoal foi muito legal da Varig, viu? Os passageiros. Deve ter ficado louco os passageiros. Porque os passageiros estavam viajando pra Nova Iorque. Estavam viajando pra Nova Iorque. Mas a situação... Não dava pra viajar com uma pessoa assim, né? Não dava pra viajar. Eu tô dizendo, mas é... Foi um transtorno. Foi, foi um transtorno. Uma coisa de louco, né, Bicho? Saltou e aí já tinha uma ambulância esperando. Aí achavam que ele tava drogado, que tinha droga envolvida. Não tinha nada. Fez todos os testes, não tinha nada. E era engraçado que ele tava com a contenção com o cinto de segurança, né? A gente pegou aqueles cintos que eles fazem a demonstração e a gente amarrou ele na cadeira. Amarrou ele na cadeira? Teve que amarrar. E a médica fez uma... Acho que ela fez uma cagada pior ainda. Porque ela deu uma... Aplicou nele uma injeção intramuscular de Valium. E aí o Valium, o Valium é benzo de azepínico. E o benzo de azepínico pra uma pessoa que está em surto, porque ele teve como se fosse um surto psicótico, né? Aí é pior ainda. Ele agitou mais ainda. Bom, conclusão. Chegamos, fomos, ambulância, fomos... Jamais me esqueci desse momento. Fomos pro hospital psiquiátrico de Belém. Porra, que viagem. E aí eu tive que ligar pro meu pai, né? Pai, me manda o meu CRM, que eu tô precisando... Tu é médica, né? É, exato. Preciso do meu CRM, que alguém vai ter que tirar ele desse hospital. Então, hospital público, psiquiátrico, doutor... O nome do médico chama doutor Marajoara, jamais me esqueci. Não pude nem dizer obrigado, doutor Marajoara. Doutor Marajoara. Ele foi muito legal, doutor Marajoara. Doutor Marajoara. Já deixa aí o abraço do doutor Marajoara. Um abraço pro senhor, doutor Marajoara. Será que ele tá ligado? É que não pode deputar. É porque tu é médica, né? Agora eu tô... Você podia ter atendido ele. Podia, quer dizer, enfim, você... É, eu poderia ter... Se eu estivesse com o meu CRM, eu teria atendido ele. E o que aconteceu lá depois? Quando aí conseguiu liberar? Como é que foi? Ele acalmou? Ele foi internado, né? Foi contido no leito, foi medicado como um surto psicótico, entendeu? E aí acalmou quando ele desceu também. E aí depois, quando ele acordou, ele não lembrava de nada. De absolutamente nada. Que loucura. Porra, bicho. Isso aí, remédio com bebida, pode dar essas coisas. Você falou que você acha que ele começou a beber quando ele soube que a Miriam Riggs tava grata. Foi isso que ele... Não, não foi por causa da Miriam Riggs. Ele tava muito mal, porque ele tinha que administrar essa situação, que ele administrou depois super bem. Ele adora o filho dele, o Arthur, entendeu? E também tem uma relação muito boa, acredito eu, com a Miriam, entende? Mas, na época, ele ficou meio assim, sabe? Quando a pessoa fica sem... Sem acreditar, tipo, sem ação. É, porque, meu Deus do céu, mais um filho, né? Ele já tinha dois. Já tinha, né? Não, já tinha um. Tinha uma menina com a Tereza Saiblitz, né? E aí veio mais o menino e ele ficou meio assim, sem, né? Sem, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, vamos pra Nova York, pelo menos você se diverte, bota a cabeça no lugar, descansa, relaxa. Depois você vai conversar com a Miriam, vai conversar em outro, com uma outra vibe. Bom, a pior de tudo foi aí a emenda, porque eu, na época, era diretora do Saio de Baixo. E aí, muito amiga de Miguel, de todo mundo ali, de Marisa, de todo mundo. Aí tá todo mundo na antessala. Esse é Miguel contando isso, você morre de mim. Tá todo mundo assim na antessala do Procópio, esperando pra fazer a segunda sessão. Quem tava dirigindo era o Denis. E aí todo mundo assistindo televisão, aí, rede TV. Vamos, a plantão. A plantão, rede TV. Aí aparece eu desesperado com o Dré Gonçalves. Eu como se estivesse fugindo, né? Aí todo mundo, olha lá, a sinirra. Todo mundo me chamava de sinirra. A sinirra, a sinirra, lá, lá, ela, não sei o que. Para tudo, para tudo, o que tá acontecendo? Bom, eu tinha pego um voo de Belém, depois que eu tirei ele do hospital. Eu, ele e Fredinho. E Fredinho da Fredinho. Que loucura, sinirra. Que loucura, sinirra. Ele é um baiano, engraçado. Que loucura. Vamos ligar pra mãe Estela, isso é problema. Temos que fazer alguma coisa. Porque tem uma passagem maravilhosa em Nova York. E aí, só isso dá um papagaio. Só isso dá um papagaio. Aí, o que que aconteceu? A gente voltou, aí, voltando, íamos fazer Belém, Brasília, São Paulo, Rio. Olha só, o voo de volta. Era uma viagem sem fim. E vocês ficaram quanto esterlar nessa interação? Como é que foi isso? 24 horas. Há 24 horas, já chamou o bicho e foi embora. Vamos embora. Fomos. Voltar pro Rio. Voltar pro Rio. Imagina, Nova York já era. E Pelé e Luana foram pra onde? Pelé e Luana. Pelé e Luana foram pra Nova York. Seguiram pra Nova York. E as minhas malas também. A minha, do André. Tudo. Foi tudo pra Nova York. Aí, quando nós voltamos, estávamos em São Paulo. Que eu tô eu na sala VIP, de novo, com o Andrezinho numa cadeira de rodas, meio chapadão da desmedicação. Aí, eu olhei e me vi na rede de TV. Quando eu me vi na rede de TV, eu virei pro Freddy e falei, é agora. Nós vamos pra Nova York, que eu não volto pro Rio nem por nada desse mundo. Que a imprensa toda está esperando a gente lá. E foi notícia isso aí. O que? Foi primeira página de todos os jornais. Eu me lembro disso. Foi terrível. Aí, nós fomos pra Nova York. E aí... Ah, vocês foram então pra Nova York? Fomos. Aí, graças a Deus, minha mala tava lá. Fomos. Aí, nos escondemos lá na casa do Wolf. Só que o programa do Gugu ficou atrás da gente, querendo pegar a gente de Nova York. Meu Deus do céu. Teve a saga de Nova York, pelo amor de Deus. É uma saga par. Descobriram? O Gugu descobriu vocês? Descobriu. Aí, fez a matéria. Aí, bateu na porta da casa do Wolf, né? Pá, 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 pá. Aí, eu olhei quando eu vi a repórter do programa do Gugu. E a câmera. E aí, eu liguei lá pra baixo e falei, call NYPD. There's a guy in my door. Aí, eu vou ter um cara na minha porta. Tira ele daqui. E aí, tirou. Aí, foi muito legal. Porque aí, o pessoal do Fantástico resolveu entrevistar. O Andrezinho, no Central Parque. O mais engraçado de tudo, era nós correndo na rua com a equipe do Gugu atrás da gente. E a gente entrando no metrô. Porque, se você entra no metrô, o equipamento não pode entrar, de jornalismo. Só se tiver autorização. Então, aí... A fuga era o metrô. A fuga era o metrô. O metrô era a nossa situação. Eles conseguiram pegar vocês? O Gugu não conseguiu. Ficou frustrado, então, né? Não conseguiram pegar a gente. Que loucura, né? Aí, fomos para o Central Parque e a TV Globo fez uma entrevista. Por que você não faz uma série desse episódio, cara? Não, vou ser sério. Olha que dá uma série. Por que você que é a rainha das séries, você que é uma tremenda de uma diretor. Eu vou te dizer o seguinte, cara. Pelo amor de Deus. Posso falar? Isso daria uma tremenda de uma série, Malandro. Você não sabe que isso foi para o meu pai, cara. Meu pai é um homem médico. Entendeu? E aí, todo mundo diz. Ali, tua filha no Jornal Globo, na página do Globo, na página do dia, na página do Jornal do Brasil, na primeira página. Não era no segundo caderno. Não era na cultura. E tu já era a diretora da Globo lá? Já, já era. Imagina o Fantástico fazendo a matéria. A diretora da Globo, o Sr. de Paula. Não, foi muito legal. Porque o pessoal... Aí, a TV Globo foi muito incrível, viu? Porque deu uma guarita para o Andrezinho. Conversou. Ele falou. Falou com a Miriam Rios, através do próprio Fantástico. Quer dizer, olha, Miriam, o meu filho, eu quero que nasça super bem. Entendeu? Eu vim para cá para descansar, para colocar minha cabeça no lugar. Entendeu? Mas, saiba disso, tudo isso que aconteceu, eu não tenho a menor noção do que aconteceu. Ele falou a verdade. Aí, ninguém acreditava que... Todo mundo achou que eu tive um caso com ele. Que caso que eu tive com ele, Miriam? A pessoa fala... Agora, você está explicando agora. A gente está entendendo tudo. O caso é um caso psiquiátrico. Um caso de polícia. O que dizer, cara?